E aí galera, beleza? Então, tem uma parada que volta e meia acontece quando eu tô conversando principalmente com pessoas mais jovens A pessoa, por exemplo, tá super encantada com o Diobô na massa É só um exemplo, tá? Eu lembro nitidamente da primeira vez que alguém me mostrou E eu falei assim, pô, é muito legal, mas eu já ouvi isso daí antes Isso daí é basicamente Eric Johnson misturado com algumas outras coisas E aí a pessoa não conhecia o Eric Johnson Então, pra ela, o Diobô na massa é tipo super original Aí você pode dizer, não, mas o Diobô na massa ele colocou aquela linguagem, aquele jeito de tocar Ele colocou isso no blues, né? Mas é meio brega, né? Aquele paletó e óculos escuros durante o show é coisa de europeu aquilo lá Meu Deus do céu que eu trouxe brega Mas toca muito, lógico que toca muito Mas aí, voltando pra história do quem me apresentou o Bonamassa Eu fui lá e mostrei pra essa pessoa o Eric Johnson e a pessoa não gostou E o próprio Bonamassa já admitiu algumas vezes, né? Que ele é muito influenciado pelo Eric Johnson Por que a pessoa, então, não gosta da origem, né? E eu tô usando aqui o exemplo de um instrumentista, mas isso rola com banda também, né? Se a gente for falar, por exemplo, daquela... Como é que é a banda dos guris lá? Que é o Led Zeppelin, basicamente E aí, de novo, tem gente, né? Jovens que não conhecem o Led Zeppelin Então eles acabam achando que o som desses guris é tipo um negócio super... Uma novidade, assim, grandona E tá, eu entendo que tem muita banda que a gente também gosta A gente que eu digo nós velhos, né? Que também é muito parecido com alguma coisa mais velha ainda Na verdade, eu já falei isso algumas vezes Toda arte, ela é baseada na arte anterior, né? A gente pode chamar isso de influência e etc No caso dessa banda, que eu não tô lembrando o nome Caramba, que droga, como que é o nome deles? Greta Van Vliet, caramba, lembrei Pelo menos o primeiro disco deles lá Não é influenciado pelo Led Zeppelin É um cover, né? É o Led Zeppelin um pouco pior E aí depois eles meio que se acharam, assim Eu ouvi o último disco que eles lançaram E tá um pouco mais assim Parece que eles acharam um lance mais deles E aliás, abrindo outro parênteses aqui É bem feia a atitude desses moleques aí Porque quando o pessoal começou a falar Que eles eram igual ao Led Zeppelin Eles vieram com o papo de que Não, nada a ver A gente nem curte o Led Zeppelin Tipo, ah mano, para, né? Mas enfim, a minha dúvida é Isso tira um pouco do valor dessa coisa nova? O Greta Van Vliet, por ser igual ao Led Zeppelin Deixa eles pior? Ou será que isso deveria ser uma qualidade? Tipo, mano, eles são tipo Led Zeppelin E é realmente um questionamento Eu sei que vai ter gente que pensa Nesse papo de que tipo, tem que ser original, né? Não, não pode ser igual a alguma coisa que já teve Tem que ser original Mas é muito difícil isso acontecer É muito raro, né? É raríssimo pintar instrumentista ou banda Assim, totalmente original Se você cavar um pouquinho Você sempre vai achar as origens ali Mas aí eu tava pensando nesse lance, né? Como é que pode Se a pessoa não conhece a origem Aí quando ela é apresentada a origem Ela não gosta Eu vou dar um exemplo maior de todos Que é o Hendrix Tem tanta gente que Pô, por causa do John Mayer, por exemplo E guitarristas assim, mais modernos Que são muito fãs Muito influenciados pelo Hendrix Às vezes aí os fãs vão atrás, né? Então, por exemplo Quando o John Mayer começou a ficar Mó famosão Fez o trio dele Começou a tocar uns Hendrix no show Teve muita gente que não conhecia Hendrix Que foi ouvir E eu conversei com algumas pessoas, né? Com jovens E o pessoal não entendeu O pessoal não gosta de Hendrix Olha, Hendrix é difícil Porque, pasmem Tem muito guitarrista Que eu conheço Que não entende o Hendrix Quando eu digo entende Eu tô querendo dizer assim Que não gostam Só que se eles não gostam É porque eles não entenderam Porque, porra Enfim Por que que eles não entenderam? Ah, é uma questão de geração Esses dias aí alguém me falou É, de fato Tem uma questão geracional aí Só que tem uma outra coisa Que tem a ver com geração Mas eu acho que explica um pouco mais ainda Que é contexto histórico Se você escuta uma música do Jimi Hendrix Hoje Pode até não ser assim tão impressionante Apesar de que Se você é guitarrista Se você tá na busca pelo som de guitarra Até hoje o Hendrix Ele tá assim Num patamar fantástico Não só tecnicamente Mas a parte de composição Principalmente, né As ideias Os riffs As músicas Quando a gente fala de Hendrix O pessoal pensa logo Em uma guitarra fazendo barulho pra caramba E botando fogo nas coisas Cara, eu acho que a parte mais importante do Hendrix Na verdade É o lado compositor dele, né Tem músicas incríveis de lindas, né E outra coisa Que não é muita gente Que coloca também na roda Tá, é lógico que o Hendrix É um baita de um solista, né Mas ele é um incrível basista, tá As bases do Hendrix São as coisas assim Mas Tanto é que Influenciou várias gerações Depois dele Naquele jeito dele tocar, né Os tais double stops Então beleza Ele é incrível até hoje Ponto Só que Se você colocar a questão Do contexto histórico Na roda Aí a parada fica Pum Quem imagina Isso tudo acontecendo Nos anos 60 Não é à toa Que tem até aquela história, né Que o Hendrix A primeira vez que ele foi Pra tocar em Londres Eu acho Tava o Paul McCartney Tava o Eric Clapton Tava uma galera Os Beatles tinham lançado Sgt. Peppers Tipo, sei lá Na sexta-feira Vamos dizer E esse show do Hendrix Tava acontecendo no final de semana Eu acho que no domingo Tipo, um, dois dias depois O Hendrix soube Que o Paul McCartney Tava na plateia E ele abriu o show Com o Sgt. Peppers Que tinha sido lançado Na sexta-feira Era o começo de tudo Imagina o seguinte Nos anos 60 A guitarra só existia Há pouco mais de 10 anos Você tem noção Do que é Um negócio Que acabaram de inventar Chega um maluco E começa a tocar De forma completamente diferente Porque antes do Hendrix O pessoal tocava a guitarra assim E aí daqui a pouco Chega o Hendrix Tocando assim E a mesma coisa com as bandas Beleza Você vai num show Do Greta Van Fleet Hoje E diz assim Porra, que massa Eles vão lá e tocam Uma música do primeiro disco Que é igual o Led Zeppelin Você fica Porra, muito legal Tá, agora imagina Aquilo ali nos anos 70 Você tá entendendo? Você imagina o que era A Revolution dos Beatles Quando meteram aquela distorção Na verdade um fuzz Estragadíssimo na guitarra No começo da música Então é por isso que eu acho Que existe tanta gente Desconectada Com a grandeza De certas coisas Hoje em dia Porque elas não conseguem Imaginar aquelas coisas Acontecendo No período Em que elas aconteceram Até pouco tempo atrás No Brasil A gente viveu numa ditadura A gente não Porque eu não era vivo ainda Aliás, eu tinha acabado de nascer E a ditadura tava acabando Mas naquela época Os artistas Eles precisavam Sujeitar A música deles O disco Que eles queriam lançar Tinha que ser analisado Pelo governo Pra ver se podia ser lançado aquilo Porque basicamente Você não podia Falar mal do governo Você não podia fazer Um monte de coisa Na época lá Só que a genialidade Dos artistas Fazia com que eles Conseguissem colocar Mensagens Escondidas na música Como Chico Buarque Fez muito bem Por exemplo Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto De sangue E o Tom Jobim Fez com genialidade De forma harmônica Quando ele tocou Aquela música Do meu sabiá O meu sabiá Toda estranha Assim É justamente Pra criar Essa coisa Antagônica Enfim Genial E aí as pessoas Escutam hoje lá A construção Do Chico Buarque E dizem assim Ah tá Beleza Uma música véia E não conseguem entender A genialidade Por trás daquilo ali Pela época Que foi lançado Pelo recado Que ele tá dando ali Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego E aí vem aquela orquestra Representando o trânsito Na verdade Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Como quem diz assim Tá Morreu o cara ali Se espartifou no chão E aí vida que segue Ninguém olha ali O Brasil é bonito Ia 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 Finge que nada aconteceu Finge que tá tudo bem Então assim Se você só escuta As coisas como Ah é uma música Agora se você pensar No contexto histórico Da parada Enquanto esse pessoal Aí tava fazendo Essas músicas Porra o negócio Fica três vezes Mais grandioso Então eu gostaria De propor aqui Pra vocês Meus amiguinhos E amiguinhas Pra próxima vez Que vocês escutarem Alguma coisa assim Mais das antigas Pensa no que Que tava acontecendo Naquela época Em que a música Foi lançada E aí provavelmente Você vai entender O porquê Que esses artistas Que a gente vive falando São tão importantes Beleza Era só esse recado Que eu queria deixar Hoje pra vocês Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho